Captura de abelha mirim no mato. Olha só como eu arrumo a isca. Essa aqui é a abelha mirim. Eu vou estar recolhendo ela agora. É uma caixa isca que está virada para o norte. É um ótimo lugar. Sempre eu capturo aqui. Essa está a 3 metros da caixa de abelha mirim. É uma jataí. Também virada para o norte. Nesse mesmo local. Uma árvore bem grossa. Eu tenho outras caixas iscas. Todas elas... Todas essas posições eu já peguei abelha. Esse ano nesse mesmo local. Eu fiz a captura de uma tubuna. Uma manduri. E uma jataí. Uma a... Meio metro da outra. Então esse é um local ideal. Árvores grossas viradas para o norte. Onde o sol pega o dia todo. Aqui vocês estão tendo uma vista de longe da árvore. E do tamanho dela. É uma árvore bem grande. E esse perfil de árvore as abelhas adoram. Aqui vocês estão tendo uma vista da entrada da abelha. Ela fica virada para essa posição. Que é o norte. Local aberto. Ensolarado. Região de mata nativa. Na proximidade. Essa daqui é uma outra jataí que eu capturei. Agora já é final de tarde. Elas já se recolheram. Eu também vou fazer a retirada dessa isca. Para posterior transferência. Mesma posição solar. Essa daqui é uma outra jataí. Também na mesma posição solar. É um barranco de barro. Virado para o norte. Também coloquei outras iscas. Nessa posição aqui. Que vocês estão vendo. Eu já capturei manda saia. Já está aí. Todo ano eu capturo. Esse ano entrou uma ápice. E morreu. Então está em decomposição. O material que está ali dentro. Aqui. Eu coloquei recentemente. E lá em cima uma outra isca também. Veja que é uma árvore bem grossa. Ao lado de um barranco de barro. Nesse ponto aqui. Tem um formigueiro. Mas eu já capturei muita jataí. Aqui. O formigueiro tomou conta. E revestiu com terra e barro. Mas aqui. Eu capturei muita jataí. Eu ainda pretendo limpar esse local. E instalar novas iscas. O local. Mas esse é o perfil de local. Que vocês devem buscar. Né. É um local. Por exemplo. Um tatu. Não iria conseguir chegar aqui. Com facilidade. E. Tem uma posição solar. Que para elas. É favorável. Né. Além de estar próximo. De um tronco. De árvore grosso. São fatores. Que para ela. Para elas. Estão relevantes. São relevantes. São relevantes. Obrigado.